Lucas e Silva, o corretor, te trazendo mais um vídeo, e se você é novo aqui pelo canal, não se esquece de se inscrever, ativar o sininho, que todas as quartas-feiras às 20h tem vídeo novo para você, aqui eu te mostro o melhor de bombinhas, as praias mais lindas, os melhores imóveis à venda, e as indicações dos lugares mais especiais para você conhecer, e hoje você vai conhecer comigo uma praia muito especial, uma das praias mais lindas e mais procuradas aqui de bombinhas, e ela possui um nome bem diferente, hoje você conhece comigo a Praia da Sepultura. Se você conhece bombinhas, provavelmente já ouviu falar na Praia da Sepultura, uma praia onde mistura a elegância dos iates luxuosos, as belezas naturais e uma história sombria de onde surgiu o nome da praia. Chegamos à famosa Praia da Sepultura, uma das mais conhecidas e procuradas praias de bombinhas, e dá pra perceber o porquê, não é? O lugar é um verdadeiro paraíso que suas águas verde esmeralda se mistura com o azul do céu, formando um contraste lindo. Para chegar até a Praia da Sepultura, você deve vir pelo centro da cidade, seguindo a rua Garoupa até o final, onde vai achar dois estacionamentos bem na entrada da praia. Então é só deixar o carro e caminhar por cinco minutos até chegar na areia da praia. Dá uma olhada na cor dessas águas. Você já viu algo parecido? Se você reparar bem nas pessoas nadando, parece até que estão flutuando. Aqui é o lugar perfeito para você que gosta de andar de stand-up paddle, caiaque e principalmente de praticar o mergulho com snorke. Que é o meu caso. Aqui é minha praia preferida, onde venho mergulhar e ver os peixes nadando ao meu lado. É algo incrível que eu recomendo você a fazer. Agora eu vou te contar de onde surgiu o nome curioso da Praia da Sepultura. Antigamente o lugar se chamava Praia da Baixada, devido sua formação geológica. Diz a história que por volta de 1840, o tenente-coronel José da Silva Mafra, em pessoa, ordenou que alguns escravos construíssem uma taipa para dividir as terras na divisa da praia. Um negro revoltado com a expulsão das terras que ocupava, tentou atacar o tenente-coronel com uma faca, onde entrou em uma briga corporal com o capataz do coronel, que por vez atingiu o escravo com um golpe certeiro que o matou e ali mesmo enterraram o pobre homem. Desde então, a praia começou a se chamar Praia da Sepultura. E diz a lenda que nas noites mais escuras, é possível ver o escravo vagando pela escuridão da praia. E aí, você tem coragem de ir na Praia da Sepultura por volta da meia-noite? No costão da Praia da Sepultura, possui uma trilha que leva até uma piscina natural, que logo será tema de vídeo aqui no canal. Então, já se inscreva, ative o sininho para receber todos os vídeos. E aí, o que você achou da Praia da Sepultura? Você gostou de conhecer? Você já conhece essa praia pessoalmente, ainda não? Tem interesse de vir? Deixa aqui no comentário, vamos compartilhar experiências. E não esquece de deixar o joinha aqui no vídeo, que você me ajuda bastante. Eu quero te convidar a conhecer os outros vídeos aqui do canal, as outras praias, a Praia Retiro dos Padres, que fica aqui do ladinho da Praia da Sepultura, já está aqui no canal, a Praia do Mariscal, a Praia de Quatro Ilhas, a Praia Educação, que é linda. Dá uma olhada nos vídeos, que você vai gostar. Eu quero te convidar também a conhecer as minhas redes sociais, meu Instagram, meu Facebook, lá a gente tem um contato mais pessoal. Eu te mostro detalhes dessas praias lindas aqui de bombinhas e os melhores imóveis à venda você encontra por lá. Até semana que vem, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí